Um ataque de drones russos atingiu instalações portuárias ucranianas em Ismail, no Rio Danúbio, a uma curta distância da Romênia, que, vale lembrar, pertence à OTAN. Quase 40 mil toneladas de grãos destinados aos países africanos, China e Israel foram danificados. Não se tratam somente de grãos destruídos, mas de pessoas que passaram fome por conta disso. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você se interessa pela guerra na Ucrânia, veja a nossa playlist, Guerra na Ucrânia, e se inscreva nesse canal, tá certo? Então, pessoal, a Rússia começou a atacar os portos da Ucrânia depois de abandonar um acordo da ONU intermediado pela Turquia, que permitia a exportação segura de grãos entre os dois países através do Mar Negro. Vale lembrar que a Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo e milho do mundo. Segundo dados da ONU para Agricultura e Alimentação em 2021, a Somália, por exemplo, contou com a Ucrânia e a Rússia para 90% do seu consumo de trigo. Mais de 50 milhões de pessoas na Somália, no Quênia, Etiópia e Sudão do Sul precisarão de importação de alimentos por conta das chuvas fracas. Segundo a ONU, sob o acordo de grãos, a Ucrânia enviou 625 mil toneladas de alimentos como ajuda humanitária para o Afeganistão, Etiópia, Quênia, Somália, Sudão e Iêmen. Então, pessoal, a gente já pode entender aqui que vários países dependem da Ucrânia para poder se alimentar, dependem dos alimentos produzidos lá. E esses alimentos estão sendo destruídos pela Rússia. Então, a gente vai ver aqui quais são as consequências de tudo isso. Então, pessoal, quarta-feira, dia 2, drones russos atacaram armazéns de grãos em Reni e Ismair no Rio Danúbio, que fica na divisa da Ucrânia com a Romênia. O presidente romeno, Klaus Iohannis, disse que o ataque foi crime de guerra. Esse ataque, pessoal, foi tão próximo da Romênia que os romenos que moram ali na região acharam que a Romênia estava sendo atacada e começaram a correr desesperados e tal, de tão próximo que foi. Um místil russo chegou a passar pelo território romeno. Aí a gente pode questionar, será que a OTAN entra na guerra ou não? Acredito que não, nesse contexto não, porque não foi um ataque intencional da Rússia à Romênia. Entendeu? Então, acredito que nesse contexto a OTAN não entre. Pode ser que mais pra frente, como a gente já conversou várias vezes aqui no canal, a OTAN seja forçada a entrar sim. Eu não descarto essa possibilidade, né? Porque a gente já conversou aqui várias vezes que perder uma guerra na Rússia não é algo aceito e perder pra Ucrânia seria uma situação muito difícil ali, né? Pro Putin justificar. Então, pode ser que eles optem em perder a guerra pra OTAN, tá? Isso é uma possibilidade, tá, pessoal? Não tô dizendo que isso vai acontecer, isso é uma hipótese, ok? A Rússia, pessoal, já havia atacado os grandes portos no Mar Negro de Odessa e Chornomorsk, onde as autoridades disseram que 60 mil toneladas de grãos foram destruídos. O objetivo russo, pessoal, é usar a fome para forçar o Ocidente a aliviar as sanções sobre a Rússia. Também, o governo do Putin pretende lucrar com a venda de seus próprios grãos a um preço mais alto e eliminar a Ucrânia do mercado, né? Por conta dos ataques, a Ucrânia não pode usar seus principais portos no Mar Negro para exportar. Então, o Danúbio foi visto como a melhor opção. E Moscou não quer que isso se torne viável. Os ucranianos estão estudando outras rotas possíveis com a ajuda das pistas de solidariedade da União Europeia. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, há um acordo em andamento com a Croácia sobre a possibilidade de usar seus portos no Danúbio e no Mar Adriático. Então, pessoal, por conta de tudo isso, esses alimentos não chegarão aos países, principalmente aos países africanos, que como a gente viu aqui, são bastante dependentes das exportações ucranianas, certo? Então, possivelmente, o continente mais afetado será a África, certo? E, pessoal, o preço dos alimentos irá subir no mundo todo, porque vai causar uma inflação. Vocês compreendem? Isso, inclusive, no Brasil, tá? E é isso aí, pessoal. E aí, as coisas estão em negociação e a gente não sabe como que essa questão vai ficar. Se você gostou desse vídeo, eu peço a sua gentileza pra você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso, pessoal, é bastante importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.